Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu peço desculpas pelas mensagens do chat, a Mariana mandou, primeiramente, o treinamento de controlador programável, mas, na verdade, os escâneros de segurança da família S200-1000, S300 e S3000. O treinamento tem uma duração aproximada entre uma hora e meia e duas horas, não mais que isso. Então, qualquer pergunta que vocês precisarem fazer, coloquem aí no chat, porque a Mariana vai, a nossa análise de marketing, ela vai compilar essas perguntas e, ao final, eu responderei a todas elas. E, se, por acaso, algum problema de áudio ou vídeo, vocês já avisem na hora que a gente corrige aqui. Bom, hoje, como eu já disse, falaremos sobre a nossa família de escâner S, a primeira família de escâner S. Na realidade, a segunda, porque o primeiro foi o PLS, mas é um dispositivo que já não mais temos em linha. Alguns ainda em funcionamento no mercado, porém, a gente não pode garantir as suas funções de segurança. Meu nome é André Vezá, eu sou responsável pela engenharia de aplicação na divisão da CID que cuida dos sistemas de segurança industrial. Bom, na nossa família S, como eu chamo de família S, nós temos o S300-3000, o S300-mini e o S300. Nós vamos ver cada um deles aqui separadamente. Bom, o princípio de funcionamento de qualquer escâner é o sistema Time-of-Light, ou seja, a gente tem no mesmo corpo um emissor e um receptor de feixes de laser, um espelho giratório, então, no momento que o feixe de luz de laser é emitido, esse feixe bate no objeto e volta pelo mesmo caminho. Nesse momento, o escâner mede o tempo desde o disparo do laser até o retorno e, com isso, a gente sabe qual a distância que esse objeto se encontra de cada feixe em relação ao escâner. Mais ou menos por dentro é esse desenho aqui. Sobre o S300, os alcances de medição, ou seja, o tamanho das áreas que você pode programar, são para a área de alarme 1 e 2, temos 8 metros, com uma varredura de 270 graus. As áreas de alarme serão as áreas das quais, quando invadidas, o escâner vai enviar um sinal para você, onde esse sinal ali não é um sinal safety, é um sinal de automação, para você, por exemplo, enviar um sinal sonoro, um sinal luminoso, informando que algo ou alguém está se aproximando da área de proteção. Ou mesmo até, no caso de uma aplicação com robô, diminuir a velocidade desse robô. Então, efetivamente, quem faz a parada da máquina seria, seria não, é a área de proteção, onde nela, quando invadida, as duas saídas do SSD irão a zero. O escâner da família S300, ele é relativamente pequeno, são essas dimensões, aproximadamente 150 de altura por 100 de diâmetro. Nós temos, ele é dividido em duas partes, essa parte aqui de cima, amarela com uma lente, a gente chama de cabeçote de medição. E esse outro conector preto aqui é o conector com memória. Ele pode ter as saídas dos cabos, para os cabos em PG, na parte traseira ou na parte de baixo, digamos assim. E uma porta de configuração M8 4 pins. Lembrando-se sempre que o escâner é definido como a sua distância pelo cabeçote de medição e obrigatoriamente, porém, comercializado e separado, o conector de memória, de acordo com a funcionalidade do escâner. Eu sempre, uma dica, eu sempre recomendo usar o conector de memória sem cabo, porque nós temos vários modelos de conectores de memória, todos eles servem para qualquer escâner. Óbvio, dependendo do modelo do escâner, os recursos que ele tem, quanto maior a quantidade de áreas a ser monitoradas, maior a quantidade de fios dentro do cabo. Porém, eu sempre sugiro o conector sem cabo, porque aí você pode definir o tamanho, o comprimento do seu cabo, a quantidade de vias, de acordo com a sua aplicação. E com isso, não tem desperdício de fios e cabos. As variantes desse modelo são Standard, Advanced, Professional e Expert. Cada uma delas com uma funcionalidade diferente. Porém, todas as variantes possuem modelos com área de proteção, raio 2 metros e raio 3 metros. Todas elas possuem as áreas de alarme com o raio de 8 metros. Porém, conjunto de campos para o modelo Standard, um só. Quando eu falo conjunto de campos, ele compreende uma área de proteção e duas áreas de alarme. Modelo Advanced, você pode monitorar até dois conjuntos de campos, ou seja, ora uma área de proteção, duas áreas de alarme, ora outro conjunto como esse. Para o Professional, a gente tem quatro conjuntos de campos e o Expert, oito conjuntos de campos. Como que a gente controla a troca dessas áreas? O Standard, por ter uma só, ele não possui entrada. O Advanced, a gente tem uma entrada estática, isso eu vou detalhar um pouco mais para frente. Para o modelo Professional, a gente tem duas entradas estáticas, duas entradas dinâmicas. Essas entradas dinâmicas servem para você conectar um código incremental. E o conjunto de campos a ser monitorado é trocado de acordo com a quantidade de pulsos que esse encoder vai enviar para você, próprio para aplicações móveis. E no caso do Expert, três entradas estáticas e dinâmicas. Lembrando sempre que é a potência de dois. Todos eles possuem a configuração, o plugue de memória, para armazenamento da configuração. Todos eles possuem uma conexão à nossa Erranceli Function Interface, o famoso FI, interface de função melhorada. O modelo Professional e Expert possui uma saída RS-422, aonde você pode retirar, pode tratar os dados de medição, as coordenadas polares e outros dados da configuração e diagnóstico do scanner, e tratar isso numa navegação autônoma. Todos são categoria 3. As resoluções configuráveis, o tempo de resposta fixa em 80 milissegundos. Claro, esse tempo pode aumentar dependendo da quantidade de varreduras que você define por scanner, detetar o objeto, isso a gente vai ver para frente também. O consumo, duas saídas do SSD, sempre um par de saídas do SSD. Três IOS configuráveis. IP65, temperatura ambiente de menos 10,50 minutos. Suportes de montagem para auxiliar você na fixação do scanner à máquina. Um suporte de fixação que possui uma pequena proteção para lente. Um conjunto de suportes para fixação numa parede da máquina, por exemplo, que possibilita um alinhamento no feixe de scanner. É importante sempre levar em consideração que o feixe deve estar alinhado em relação ao piso. Não é necessário você fazer um alinhamento com um nível sintesimal, mas um nível de bolha para que você não perca o raio da área de proteção. Esse scanner pode estar apontado para o piso, e você, de repente, dependendo da angulação, do desnivelamento, você detectar o piso. Dentro do clube de memória, você tem uma régua de bônus com a identificação de cada um dos bônus para fazer o seu interfacialmente com o equipamento. Um exemplo de conexão via maior. Uma outra coisa, só retornando aqui, em relação a diagnósticos. Vou mostrar nessa imagem aqui, que está meio de lado. A gente tem também aqui na frente cinco leds, onde cada um deles vai mostrar para você o comportamento do scanner e um display de sete segmentos que informa o status em termos alfanuméricos. Você pode ter indicação de qual campo foi infringido ou uma indicação de falha e alana. Falando das conexões, você tem aqui, nesse exemplo, de um S300 standard, um reset, monitoramento dos contatores e sinalização de diagnóstico. No caso desse scanner S300 Professional, você tem as entradas estáticas que foram mostradas na tabela das características de cada um deles. Então, 2 elevado a 2, 4 áreas. Por que 2 elevado a 2 aqui a gente tem 4 entradas? Para fazer qualquer tipo de troca de conjuntos de campos, eu preciso de um sinal complementar. Vocês vão ver na configuração que para a gente executar, configurar o scanner para que ele tenha a troca dos conjuntos de campos, você vai ter que definir uma entrada A, uma entrada B, C e D. Porém, fisicamente, você tem que conectar um sinal, um contato, um sinal fechado ou aberto para a entrada A, fechado ou aberto para a entrada B. Com isso, no momento da comutação, o scanner, além de avaliar se o contato A1 abriu ou A2 fechou, ele também avalia a simultaneidade desses dois sinais. O S3000 é o nosso segundo modelo de scanner. A gente tem a área de proteção com raio de 4 metros, 5,5 ou 7 metros, a área de alarme até um raio de 20 metros e o ângulo de varredura, 190 graus. Resolução configurada, ele pode chegar até 16 conjuntos de campos. Você pode monitorar até 16 conjuntos de campos diferentes. Um display para diagnósticos, que fica aqui em cima. Conector de memória também. O tempo de resposta, 60 ou 120 milissegundos, dependendo da resolução angular. Ele pode ser usado na posição vertical e o S300 também na posição vertical. Serve para aplicações como o S300, móveis e fixas. O S3000 tem uma varredura de 190 graus e também você tem a área de alarme, duas e o campo de proteção. Sempre lembrando, 4, 5,5 ou 7 metros, 20 metros para uma área de alarme e 20 metros para outra área de alarme. Ele é um sistema mais modular do que o S300. Ele é composto de um conector de memória, que é o plugue de memória, um módulo de I.O. e o cabeçote de medição. No momento que você for adquirir um scanner, você vai dizer, olha, eu preciso de um scanner modelo, perdão, raio, 4 metros, vou monitorar duas áreas. Então, você vai definir o modelo Advanced, por exemplo. E aí, você vai receber o cabeçote de medição junto com o módulo de I.O. correspondente ao modelo desse scanner, Advanced, por exemplo. E, separadamente, você vai escolher um conector de memória. Que, da mesma maneira do S300, você tem as entradas para PG para os cabos, com o cabo montado já, ou sem cabo, que é o que eu recomendo. Por ser um sistema modular, a gente tem o modelo Standard, Advanced, Professional, Remote e Profinet, com o protocolo Profsafe. Você pode, por exemplo, hoje, ter um scanner 5,5 metros, por exemplo, Standard. Por algum motivo, você vai mudar esse scanner de lugar, ou a sua aplicação recebeu algumas mudanças e você precisa de um scanner Advanced. Você precisa mais áreas de monitoramento. Você pode, simplesmente, adquirir um módulo de I.O. Advanced e trocar o standard do seu scanner. Porém, você não consegue fazer o downgrade. Ou seja, transformar um scanner Advanced de um Standard, um Professional Advanced, de um Remote, um Professional. Você sempre vai conseguir fazer um upgrade, nunca o downgrade. O Profinet, ele não é intercambiável, vamos dizer assim, com esses cabeçotes de medição de um scanner. digital, de um scanner I.O., vamos dizer assim. Você só consegue substituir o módulo Profinet, por exemplo, do Professional Pro Advanced. Perdão, do Standard Pro Advanced. E quais as características, quais os modelos do scanner S3000? A gente tem um modelo Standard com um conjunto de campo, um caso de análise, que seria um caso, três conjuntos de... Perdão, são três campos, proteção, alarme e alarme, nenhuma entrada. O Advanced, onde você tem quatro conjuntos, quatro casos, e duas entradas para fazer a comutação entre esses casos. O modelo Professional, onde são oito conjuntos de campo, dezesseis casos, quatro entradas digitais, duas entradas dinâmicas, duas entradas para encoder. E o Expert com 32 conjuntos de campo, 32 casos, quatro entradas digitais, duas entradas para encoder. O modelo remoto. Esse modelo remoto só funciona conectado a outro scanner através de uma rede EFI. Lembrando que essa rede EFI, ela só conecta dispositivos SIC. Scanner com scanner, cortina C4000 com cortina C4000, escâneres e cortinas com o FlexiSoft, uma série efeito de segurança. E o modelo Profinet, que é conectado direto à rede Profinet da sua aplicação, disponível nos modelos Advanced e Professional, com essas mesmas características, 8, 4, 16 e 4, com conector RJ e fibra ótica. O S3000 possui também um visor com diagnóstico. Você tem aqui os cinco LEDs correspondentes ao aviso de lente contaminada, área de proteção não invadida, área de alarme invadida, área de proteção invadida ou escâner com falha e solicitação de reset. Lembrando que aqui é simplesmente um adesivo e os LEDs estão aqui embaixo na posição correspondente ao adesivo indicador aqui. E um display de sete segmentos para indicação do status e diagnósticos. O conector com memória, o conector de memória, possui também uma régua de bornes, com a indicação também da identificação de cada um dos bornes para você fazer a condução. Conexão correta. Suportes um pouco mais pesados, por causa do início das aplicações. Esse escâner foi muito aplicado no início em células de som, em máquinas mais robustas. Então, a gente tem um suporte mais simples, um suporte que possibilita o alinhamento. Como eu falei para o S300, você precisa ter um alinhamento bom do feixe em relação ao piso e um suporte, perdão, para que você fixe ou no piso ou no corpo da máquina ou até mesmo na parede. E também um modelo pesado, muito simples de ser montado, parafusa ele, chumba ele no chão, um ajuste de altura, de altura máxima do feixe em relação ao piso de 300 milímetros, com uma proteção aqui. Propositalmente, em 45 graus, aproximadamente 45 graus, para que não sirva como escada ou degrau. Porque subindo nesse escâner ou subindo no S300, uma pessoa pisando pior no S300 por causa da leite, você pode danificar. Não só a entrada de cabo, se ela for por cima, mas como também o visor de diagnóstico. E aqui vocês estão vendo uma tampinha de borracha que eu não falei lá atrás, eu falo agora, e a tampinha, onde por detrás dela você tem o conector de configuração também, M8, quatro pinos. A gente tem esse suporte revidante nessa configuração e um pouco mais curto com altura fixa. Aqui, como eu falei, a régua de bordes do conector de memória, numerado, e você tem também um adesivo nele, é onde você vai enxergar as conexões aqui, a qual ordem corresponde a cada conexão. E percebe que nos exemplos de conexão, tanto do S3000 Standard e Advanced, quanto no S300 Standard e Advanced, é o mesmo princípio, basicamente também a mesma conexão, quando você tem troca de áries, o EDM, a pontua de comunicação dos relés e as saídas de diagnóstico. O S300 Mini, que é um dos menores scanners da nossa linha, são dois modelos, o S300 Mini Standard, o S300 Mini Remoto. O S300 Mini Standard, um metro de raio, dois metros e três metros, a arredura sempre de 275 graus. Um conjunto de campo e o modo de campo é triplo, porque é uma área de proteção, duas áreas de alarme. E ele trabalha somente estandilando, ou seja, ele tem um par de OSS desse. O S300 Mini Remoto, o próprio nome já disse, remoto, as mesmas, os mesmos raios de área de proteção, porém, a gente tem 16 conjuntos de campos no formato triplo, duas áreas de alarme, uma área de proteção. E ele só funciona conectado na nossa interface FI, ou seja, conectado ao nosso CLP de segurança FlexiSort ou qualquer um dos scanners S300 e S3000. Por que conectar dois scanners nessa nossa interface FI? você consegue monitorar através de dois scanners, uma área de 360 graus, se você precisar, e somente um par de saídas do SSB. Você pode conectar essa saída no relé, ou conectar esse par de saídas em um CLP. E os dois scanners vão se comunicar entre si. Você pode também ter dois scanners monitorando duas áreas distintas, ou seja, uma máquina no meio, uma área livre do lado direito, outra área livre do lado esquerdo, e ter os dois conectados em FI, levando essa conexão para o seu painel elétrico somente quatro fios. os dois fios da limitação e os dois fios da interface EFI. O ano passado, e eu vou repetir esse ano também, eu fiz um treinamento sobre as nossas redes seguras, entre aspas, as nossas interfaces seguras, EFI, EFI Pro, FlexiLine, FlexiLoop. Eu vou repetir muito provavelmente em maio ou junho. O conjunto de suportes para o S300 Mini é o mesmo do S300, porque o cabeçote de medição tem o mesmo tamanho. Porém, tanto o S300 Mini Standard quanto o S300 Mini Remoto não possuem plugue de memória. Percebe aqui que ele tem um PID-T de 250mm e um conector M12 8 pinos. Então, esse scanner não tem conector de memória, simplesmente a saída através de um cabo. As conexões para o S300 Mini Standard, além da alimentação, sinais dos campos de alarme, saídas e entradas universais, o par do SSD. No S300 Mini Remoto, a gente tem alimentação, o par de saídas, perdão, o par para a conexão da interface e um outro pino onde você vai identificar se esse scanner é o host ou é o guest da sua conexão, se ele é o mestre ou se ele é o escravo. Um exemplo típico de uma conexão de um S300 Mini para uma aplicação bem simples, esse é o ponto de partida da linha S300, monitoramento dos relês, reset, sinalização. Vários tipos de aplicação você pode usar a família S300, S3000, S300 Mini. Uma aplicação fixa, horizontal, uma aplicação estacionária, vertical, uma aplicação estacionária com troca de campos, troca de condição de campos, aqui é uma dobradeira de tubo, esse cabeçote movimenta para um lado ou para o outro ou para cima e para baixo, dependendo da dobra que ele vai fazer no cano e no momento que esse cabeçote se movimenta para a direita, por exemplo, o scanner muda a área de monitoramento para essa área aqui frontal e passa a monitorar uma área aqui nessa lateral. Mudou para o outro lado, para de monitorar essa área e passa a monitorar essa área aqui. e em aplicações móveis, que hoje posso dizer que 70% ou mais de aplicações que nossos clientes nos consultam são para aplicações móveis, AGVs, AGCs, LGVs. Numa proteção de risco estacionária, muita gente talvez não conheça, mas eu creio que bastante vai lembrar, do famoso tapete de segurança, que não é para dizer que é o percursor do scanner, mas enfim, antes do scanner se usava muito, ainda hoje algumas aplicações a gente vê, porém, o tapete de segurança exige uma infraestrutura de instalação, piso, cabeamento, essas coisas, porém, ele é um pouco sensível, porque se algum objeto pesado vai de encontro a ele, você pode danificar os guiotinhos de cada placa e tem que trocar essa placa. Se de repente no seu prédio, na sua produção, uma coluna para uma outra linha de produção por cima daquela onde você já tem um scanner monitorando a área, se nesse caso aqui você tivesse um tapete de segurança, você teria que mexer nessa infraestrutura no piso, mudar as placas e mudar toda a ligação. Quando você tem uma proteção com scanner, o que você terá que fazer? Você vai parar por cinco minutos o seu equipamento para simplesmente descarregar, transferir a nova área, essa área com o recorte aqui, porque você desenha essa área antes de transferir, transfere, é só o tempo da transferência e do cheque, ou se o equipamento volta a funcionar. Numa célula robotizada, por exemplo, a gente tem aqui uma área de proteção que efetivamente vai fazer o robô parar. E outras duas áreas de alarme, onde você pode, na primeira área, diminuir a velocidade do robô, na segunda área, diminuir um pouco mais a velocidade do robô, e quando o operador entrar na área de proteção, ele efetivamente para. Com isso, pelo robô estar com uma velocidade cada vez menor, a sua área de proteção pode ser menor também. Existe também possibilidade de você monitorar simultaneamente duas áreas, com o S3000, e assim, para o abastecimento dessa célula, você vai invadir essa área, somente essa célula para, e a outra continua o trabalho, e vice-versa. Como a gente pode ver aqui, eu, hoje, o scanner agora monitora somente essa área aqui, que é a área que o robô trabalhou, a partir do momento que o robô iniciar a operação, a gente habilita essa área aqui. E várias outras, por exemplo, aqui, no acesso vertical. áreas simultâneas, com proteção de acesso. Aqui, um sistema de mute com scanner, só que ao invés de você desabilitar todo o scanner, você faz uma troca de área, porque somente esse palette aqui entra, olha o desmulto aqui, o palette passou, troca a área, e você vai monitorar uma área, fechando aqui. e aqui também, na passagem de carrocerias. Se houver uma identificação de alguma maneira da parte de automação qual carroceria está passando, você vai enviar o sinal para os scanners, eles vão comutar a área para o perfil dessa carroceria. Aplicações móveis. Um exemplo aqui, já que eu estou passando o mouse, veja só, conecto o dispositivo no servidor, expande com o Axisoft até quatro scanners. No nosso CLP de segurança você tem dois canais de rede FI, você pode conectar até dois scanners em quatro canais, então você tem os scanners em quatro pontos do seu AGV, ou em dois pontos com CLP, só é a tabulagem bem diminuída por se tratar de um dispositivo pequeno. E aqui a comparação em relação a um bumper, que já não é um dispositivo seguro. Proteção, anticolisão também e várias áreas para que o AGV apenas desacelere e não pare no caso da passagem de uma pessoa por aqui. Algumas limitações eles possuem e é importante a gente colocar essas limitações porque de repente o scanner não serve para qualquer tipo de aplicação. Em área fria de menos 30 normalmente ele trabalha ele pode operar consegue operar de menos 10 a 50 porém em áreas um pouco mais frias o S3000 somente possui um compartimento que a gente chama de cold store ou seja nada mais é do que um aquecedor e vai manter o scanner dentro de uma temperatura de trabalho ideal permitida. conectividade de fio de bus direto a limitação aqui somente Profsafe ele somente vai trabalhar conectado a uma rede Profinet com protocolo Profsafe não existe uma maneira de você trabalhar com o Profinet ou pegar somente os diagnósticos ligados no SSD por exemplo e toda e qualquer aplicação ao alívio não é permitido não é certificado para trabalho outdoor nós temos um scanner o outdoor scan 3 da família micro scan que é certificado para trabalhar outdoor temos já várias aplicações em rebocadores principalmente aonde os AGVs trabalham fora do prédio na chuva inclusive integrações como eu disse conectividade field bus mas somente diagnósticos não fazem muito sentido porque você tem que ter o S3000 conectado a uma rede com protocolo Profinet para que ele possa enviar os dados seguros mas você pode ter em conjunto o nosso FlexiSoft com um gateway para buscar os diagnósticos aplicações de montagem exemplos de montagem das posições aonde você deve no máximo ter a altura dos feixes 300 milímetros para que o operador não passe por debaixo do feixe e atinja o ponto de risco cuidado também para que o operador não consiga ultrapassar a área de segurança passando por cima do escândalo como a gente vê nos seguros aqui e usar sempre a resolução correta se o plano de varredura se o feixe estiver abaixo de 300 milímetros use 50 se não 370 o escaneiro o escaneiro é um dispositivo baseado no sistema TAMELFLY então ele vai emitir e receber o seu próprio feixe então você tem que tomar cuidado nas aplicações aonde você tem mais de um scanner dentro no local você pode ter um scanner enviando emitindo os lasers para o outro scanner e provocar o cegamento os recursos que você tem são mecânicos dependendo do caso você pode apontá-los para baixo ou para cima ou deslocá-los para que o feixe não interfira no feixe do outro scanner na recepção do outro scanner cuidado também às vezes por talvez até eu posso dizer preciosismo a gente desenha uma área muito próxima essa linha azul aqui você está enxergando o limite do contorno ou seja aqui pode ser algumas interferências uma parede e a gente muita gente aliás na maioria das vezes desenha a área de alarme muito próxima a esse contorno ou usa o recurso de sugestão de campo onde o scanner vai fazer o desenho para você e o que acontece por ser um sinal aqui com uma certa interferência isso não tem como a gente evitar porque é ótimo essa interferência aqui do contorno pode acionar a área de proteção e você preparar as medidas e aí fica complicado é um pouco difícil de você descobrir esse tipo de interferência porque você não vai enxergar ninguém na área de scanner e não vai entender pode se perder no momento do diagnóstico dizendo poxa não tem ninguém invadindo não tem nada caindo então dependendo da resolução a gente recomenda sempre 50 milímetros ou um pouquinho mais de distância entre o limite do contorno e a área de proteção o tempo de resposta 60 milissegundos quando você tem meio grau de resolução ou 120 quando você tem 0,25 de resolução angular para o S3 300 e 300 mini sempre 80 milissegundos porém a amostragem múltipla a gente chama de múltiplo sample é a quantidade de vezes que uma rotação do espelho ou seja que o feixe bate no objeto obrigatoriamente porque o scanner detecte no objeto ele tem que detectar dois feixes tem que ser detectada por dois feixes ou seja duas voltas no espelho você pode aumentar para até 16 vezes de duas a 16 porém duas vezes que é o default ou que vem de fábrica o seu tempo de resposta vai ser sempre 80 segundos conforme você vai aumentando esse múltiplo sampling a quantidade de vezes a quantidade de feixes que devem detectar o objeto esse tempo pode acrescentar ele vai ser acrescentado e você pode ter um tempo de resposta de mais de 800 milissegundos até dois scanners só sem contar o tempo de resposta de todo o equipamento então tem que tomar muito cuidado quando você usa isso são duas vertentes duas sugestões que eu sempre digo se você vai se a sua aplicação se o seu scanner faz a parada do seu equipamento obrigatoriamente se você aumentar a quantidade de samples você vai ter que aumentar a área de proteção agora se por exemplo ele serve para evitar uma partida inesperada ou seja você tem ali uma célula robótica fechada com grade e o acesso é controlado por uma porta ou por uma cortina de luz no momento que o operador acessa a célula o equipamento já vai parar porque você abriu a porta e interrompeu a cortina porém ele ficando lá dentro se ele não for monitorado dentro dessa área pode haver uma partida inesperada com o operador do planeta então usa-se um scanner para monitorar essa área enquanto o operador estiver dentro dela o equipamento não parte e nesse momento você tem uma célula robótica um robô transportando alguma coisa ou fazendo alguma operação onde algum objeto durante o processo produtivo possa cair no chão invadir a área do scanner para parar nesse momento você pode aumentar o sample por quê? porque o equipamento vai ser parado por um outro dispositivo por uma porta por um controle de acesso e o scanner vai servir para evitar a partida inesperada se você tem um atraso de 800 milissegundos do scanner nesse momento quando você invade a área depois de 800 milissegundos por exemplo que é o tempo máximo o scanner vai ter suas saídas indo a zero e ele só retorna depois que o objeto sair da área dele então não existe o risco de você não parar seu equipamento no caso de uma aplicação onde você usa o scanner para fazer a parada e temos aqui comunicação FI também interface FI é um tempo adicional que você tem que colocar na sua forma no seu cálculo tamanho da área por causa do tempo de resposta da rede mais ou menos 20 milissegundos isso é tudo dado do manual o scanner possui um cálculo também uma fórmula muito parecida com a fórmula para cálculo de distância de pontinha de luz com essas variáveis aqui importante o tempo de resposta do scanner no caso aqui do exemplo é um S3000 mais o tempo de controle da máquina mais o tempo de parada se você não usa um múltiplo sample e permanece 2 60 ou 120 milissegundos mais o X que eu tenho preparado do equipamento se você usar o múltiplo sample não esqueça de adicionar esse tempo aqui nessa variável e agora a gente parte para a configuração o software de configuração para o scanner é o CDS Configuration Diagnostic Software ele serve para toda a família S e também para as cortinas de uso a gente vai abrir o CDS e eu vou mostrar de maneira simples para vocês uma configuração básica então aqui essa é a tela de abertura do S do CDS perdão aqui por que que apareceram duas portas de comunicação tá muito importante anotem deixem nas suas anotações que o CDS aliás você vai comunicar o seu computador com os scanners através de um cabinho serial ou seja um cabo de uma ponta você tem um plug M8 quatro pinos e na outra ponta um conversor USB serial certo é o mesmo cabo que faz a configuração do FlexiSoft e faz a configuração do S300 S3000 e faz a configuração das cortinas C4000 o que acontece é sempre importante você lembrar que primeiro você deve conectar o cabo não é necessário conectar no scanner mas a ponta USB o plug USB deve estar conectado aí depois você lança o software por que porque no momento que você conecta o conversor ele já reserva uma porta com para ele que nunca vai ser a mesma porta do seu dispositivo quando você abre não conecta o cabo e abre o CDS o que acontece já vai aparecer aqui uma porta com com três com um com alguma coisa você não vai conseguir se comunicar porque depois que você lança o CDS e conecta a interface ou conecta o cabo ele vai reservar uma outra porta com que não vai aparecer aqui então é sempre importante eu já estou com o cabo conectado você conecta o cabo e depois lança o CDS e aí o que a gente vai fazer eu posso criar em qualquer porta uma configuração eu vou criar uma configuração na Consim vou clicar com o botão direito e vou adicionar um dispositivo nesse momento o CDS mostra para mim todos os dispositivos que são configuráveis com ele cortinas e escândalos e alguns gateways e relés mas aparece aqui Flexsoft não ele não configura o Flexsoft aqui é somente para você criar um link quando você configura os escâneres perdão conecta os escâneres através de uma rede FI isso é objeto de um outro treinamento como eu falei que a gente vai ter ali no maio hoje então vamos configurar um S300 selecionei o S300 continua aqui você vai dizer nessa próxima tela qual o modelo de S300 que você vai configurar o raio da área de proteção o modelo do escâner e o pacote de software a gente vai ter aqui o CMS é só para o remoto o CMS é quando você pode usar espelhos para fazer a troca diária você tem aqui o modo compatibilidade os escâneres com firmware abaixo de 2 não são da série Scanner Plus então eles têm o visual do CDS para a configuração desses escâneres de firmware antigo é um pouco diferente se você tiver olhar na etiquetinha dele do lado esquerdo de frente para o escâner do lado esquerdo você vai ver o firmware se for firmware menor que 2 ativa aqui para facilitar a sua configuração ou se você já souber qual é o modelo dele você pode digitar diretamente aqui essas informações tanto do firmware quanto do tipo você encontra na etiqueta do escâner então vamos lá primeiro uma configuração de modelo standard essa mesma esse mesmo raio continua como ele tem é um modelo standard só tem um conjunto de campos terminamos e aí o escâner vai aparecer aqui na cor cinza isso significa que o meu escâner está offline eu não estou conectado a ele é esse modelo é um scanner rosto esse modelo e somente esses dados e já foi criada aqui uma chave de segurança offline que é a chave de segurança no meu computador quando eu transferir essa configuração para o escâner esse número aqui é gravado no plug de memória e a cada modificação feita esse número vai mudar feito isso a gente clica com o botão direito ou dá dois cliques em cima do escâner aqui e abre a janela de configuração aqui é onde a gente inicia a configuração do nosso escâner posso seguir esse passo a passo mudar aqui o que preciso ou seguir aqui as abas ou mesmo o menor aqui do lado parâmetros do sistema só lembrando gente que temos o idioma português também no CDS parâmetros do sistema onde você vai se você quiser identificar a sua aplicação rotação do display de sete segmentos quando você tem ele com a lente para cima os números aparecerão no formato 6, 3 as falhas E1, E2 quando você monta e é permitido montar o escâner com a lente para baixo com a lente invertida qual número quais números vão aparecer no escâner 9 letra E 1, 3 então você pode rodar a certificação do display para que você consiga identificar correta a informação que aparece no display de sete segmentos aqui você vai informar se a sua aplicação é estacionária ou móvel a resolução o que o escâner vai detectar o tempo de resposta sempre vai ser esse o raio de proteção resolução de meio grau e o tipo de campo de conjunto de campos um campo de proteção dois campos de alarme atento ao fato de que se eu aumento a resolução ou seja cada vez um objeto menor será detectado aplicação horizontal agora nas aplicações verticais 40 ou 30 se eu aumento a resolução o raio da área de proteção diminui porque são exóticas 30 milímetros 1 metro e 25 vamos manter a dedicação de perna aqui entradas e saídas adversárias eu tenho cinco a gente tem cinco pinos aqui aonde a gente vai escolher o que é cada uma dessas entradas e saídas aqui eu defino se eu vou ter EM e o meu reset caso eu escolha o reset manual aqui nas saídas e dos 13 14 e 15 da regra de bônus do conector de memória eu vou escolher o sinal que eu quero criar por exemplo vou zerar tudo aqui eu quero um sinal de que a lente está contaminada um sinal do campo de alarme 1 e um sinal do campo de alarme 2 ou seja quando a lente do scanner estiver suja porém o scanner consegue ainda enviar e receber o mínimo de proteção esse sinal vai por exemplo para um CLP e disparar um alarme nega emis o alarme somório que for mas também no scanner você liberar o LED piscando o LED laranja piscando informando que você deve limpar e invadindo a área de proteção com uma área de proteção 2 eu disparo um alarme e diminuo a velocidade isso aí você vai escolher qual é a função de cada uma das entradas e saídas o SSD como eu só tenho um scanner host tem um scanner trabalhando stand alone não tem função e aqui caso eu use o EDM depois de informar aqui que vai ser uma dessas duas entradas eu checo aqui e ele vai monitorar o dispositivo externo o restart eu tenho três maneiras sem restart sem reset simplesmente invadiu saiu da área invadida e o scanner imediatamente volta a funcionar com um botão de reset obrigatório que você pulse o botão de reset para o scanner voltar a funcionar e uma das maneiras mais usadas que é através de um atraso invadiu a área saiu da área dois segundos o scanner volta a funcionar e aqui field set é onde a gente vai desenhar a área que nós queremos capturar eu posso dar um nome que eu desejar aqui área 1 confirmo que é uma área de segurança que eu vou desenhar e aqui eu tenho as três maneiras de as três ferramentinhas básicas para fazer o desenho e tem aqui também a possibilidade de desenhar o polígono dou as coordenadas ok desenho um retângulo aqui para mim eu posso deslocar os pontos deslocar dois pontos de uma vez certo e apagar em desenho livre desenho a mão livre a gente vai apontar o mouse e clicar e vai fazer o contorno que você quer fazer um pouco complicado para ajustar isso aqui ou fazer um desenho eu posso usar o segmento de reto ou o que seja posso também desenhar um segmento de círculo vou desenhar a área de alarme seleciono aqui uma área de alarme sobreposta na nossa área de segurança e uma segunda área de alarme sobreposta a nossa área de alarme e a área de segurança posso enxergar isso aqui em coordenada cartesiana ou aqui coordenada polar então aqui eu fiz uma tá posso se você quiser também ponto a ponto inserir as coordenadas ponto a ponto tanto cartesiana quanto polar você pode ficar à vontade aqui tá aqui nós temos a aba né seguindo o menu aqui como eu comecei aqui vou terminar aqui um caso um caso um scanner standard então a gente só tem um caso de monitoramento que vai monitorar o campo triplo a área 1 o caso 1 ou pode ser o caso standard posso nomear da maneira que eu quiser para o meu projeto e aqui é onde eu tenho múltiplo sample onde eu digo quantas vezes o feixe tem que bater no objeto ser interrompido pelo objeto para que o scanner considere uma deteção olha só se eu mantenho dois aqui dois samples o suplemento do tempo de resposta é zero quando a gente aumenta por exemplo para 6 eu tenho que acrescentar aos 80 milissegundos 160 milissegundos 240 ficou o tempo total de resposta do scanner se a gente aumentar para o máximo 16 são 560 mais 80 então tem que tomar muito cuidado com isso simulação é onde você vai enxergar o que você está monitorando para o scanner standard não faz sentido porque basicamente você só vai checar se o desenho que você fez é esse aqui a configuração da interface caso você vai usar pontos e um relatório das configurações que você fez com todos os dados do scanner inclusive o desenho das áreas que você fez simples assim então não é um bicho de sete cabeças é muito simples de se configurar óbvio que você deve tomar todos os cuidados checar a área conferir olha só o número vocês eu não sei se vocês lembram do primeiro número da chave de segurança que apareceu lá como eu fiz os desenhos mudei algumas configurações esse número alterou tá e aqui offline são esses os acessos o data recorde a gente vai ver depois que é o que o scanner está enxergando que a gente está offline porque não está conectado uma outra maneira de conectar um scanner de configurar um scanner a gente pode lembra que eu comentei sobre o scanner host guest onde a gente pode configurar conectar dois scanners e monitorar até uma área de 360 gramas eu já tenho um scanner aqui já está configurado o que a gente pode fazer vamos através de dois fios conectar outro scanner adiciona dispositivo e aí eu vou escolher um S300 ou um S300 mini um S3000 nunca será escravo de um S300 eu vou escolher um outro S300 por coincidência eu vou escolher o mesmo tá continuo e termino o que aconteceu aqui olha só a gente tem um scanner host e um scanner guest eles estão conectados dois fios a janela de configuração eu posso abrir em cima de qualquer um e olha só parâmetros do sistema e eu rodo o display um está com a lente para cima o outro com a lente para baixo resolução posso ter resoluções diferentes para cada uso dos scanners universal IO tá para o host e para o guest diferentes eu posso OSSD isso aqui é interessante tá porque hoje as minhas saídas OSSD do host e do guest serão acionadas ou seja se eu interromper a área que eu defini para esse scanner somente o OSSD dele vai ser vai ser ativado vamos dizer assim se eu acionar do guest somente do guest porém se eu checar a área que eu interrompi a do guest a minha OSSD do host vai ser acionada também tá aí nesse momento eu ligo por exemplo no relé as OSSD do scanner host qualquer um dos dois que tiver área de segurança invadida o relé vai a zero vamos dizer assim tá eu posso selecionar tudo ligar somente as do guest aí é a sua escolha o reset diferente para cada um deles posso ter uma área para um outra área para o outro caso de monitoramento é um só tá e por aí vai a configuração de um scanner e a configuração do outro scanner no data recorder vou botar o filário não dá para ver não tá e daí eu vou remover não quero mais esse e aqui eu tenho mais 3x algumas das configurações posso mudar a senha tá lembrando que esses dispositivos hoje você é quem define a senha antigamente era a famosa senha SIC, SAFE tudo tudo maiús a partir do ano passado para cá é você que vai definir a senha o resumo da configuração tá são diagnósticos adicionar apagar dispositivo eu vou tirar isso aqui também e vou configurar o dispositivo que eu tenho online aqui então são duas maneiras que você pode fazer a configuração tá uma configuração manual offline perdão onde você configura e depois transfere como eu fiz ali ou o que você pode fazer você pode eu acho dessa maneira mais simples e mais rápida ou seja você conectar diretamente no scanner e fazer a configuração como que eu conecto para ficar mais simples o nosso entendimento clica aqui em project 1 e manda identificar né isso aqui eu não vou salvar nada porque são as coisas antigas aí ele vai checar qual o caminho que ele vai procurar nessas duas portas com e aqui ele vai fazer a busca do scanner e aqui ele já encontrou e ele está perguntando se eu quero mudar para um grupo diferente de usuário não vou mudar e vai perguntar se eu quero se está tudo ok e se eu quero ler a configuração não não quero ler vamos para a gente imaginar que esse scanner é novo tirei da carta então está aqui azul estou conectado aqui eu tenho os dados dele o número de série o status dia 22 e 23 hoje né agora pouco pouco antes do nosso treinamento eu fiz alguns testes com ele tenho uma configuração e aí vamos lá configurar esse scanner tá lembrando que esse scanner é um modelo professional da é um modelo professional então parâmetros do sistema está identificado ele está montado com a lente para cima a resolução a minha aplicação é estacionária a resolução vou deixar 70 milímetros não vou usar encoder óbvio não tenho como mostrar para vocês o encoder e as entradas na apresentação eu expliquei lá os scanners você pode mudar né de área configurar áreas diferentes e eu preciso dizer para o scanner como que eu vou mudar né como que eu vou trocar essas áreas então aqui eu defino um de dois casos de monitoramento então definindo a entrada A né configurando a entrada A eu vou ter dois casos porque o A vai ser 0 ou o A vai ser 1 aqui quatro casos e o C eu não posso usar ainda porque existe uma saída universal que está sendo usada como FDM como reset perdão aqui essa aqui desculpa ué aqui eu não estava usando o reset eu não posso usar o botão do reset e aqui eu não sei o que está acontecendo só vendo gente que dá um pouco de branco aqui pronto desativei tá então aqui a gente vai monitorar até oito casos universal IO tá eu como eu estou usando a entrada C eu só tenho duas OSS e desse não está em FI só modelo ROS e restart eu já vou deixar atrasado field sets então aqui é onde a mágica acontece tá a gente vai selecionar o field set 1 e eu vou desenhar uma área de proteção e uma área de alarme uma só e confirmo clicando aqui no field set vou criar mais um field set e clico nele para eu fazer o desenho vou fazer agora um desenho a mão livre da área de proteção e agora da área de alarme vamos fazer mais uma só área de proteção desculpa aqui sobrepuis vamos apagar isso aqui que eu acabei não confirmando a área que eu tinha feito e vamos fazer uma mão livre uma outra areia pronto confirmo e agora eu venho para cá para desenhar essa área e eu pude a área de proteção e mudo para a área de alarme opa opa a área de alarme proteção a área de alarme está aqui e confirmei essas três áreas já fica simples para vocês entenderem o monitoramento dos casos casos de monitoração então eu tenho aqui o caso 1 e aqui eu tenho as entradas digitais as entradas lógicas porque as digitais estão lá no conector então o que eu vou fazer aqui eu monitoro o fio de 7.1 vou criar mais um caso e vou monitorar o fio de 7.2 e aqui seleciono o fio de 7.2 eu tenho 3 casos porque eu tenho 3 conjuntos de campos e aqui eu vou monitorar o conjunto de campo 3 e está vendo que aqui está tudo vermelho então existem erros aqui o caso 1 qual é a combinação que eu quero deixar aqui a em 0 b em 0 e o c em 0 fio de 7.2 eu quero o a em 0 o b em 0 e o c em 1 e o fio de 7.3 eu quero o a em 0 o b em 1 o c em 1 então eu já defini aqui você pode ver você vai ver aqui embaixo quando as entradas forem 0 essa área quando for a b 0 c em 1 essa área quando a for 0 b em 1 c em 1 essa área aqui e aí a gente pode simular agora para ver se a combinação que a gente fez está correta e aqui você tem uma maneira de entender o a1 a2 b1 b2 c1 c2 veja eu falei que a gente tinha que ser um sinal complementar então para a entrada lógica A eu tenho o que? um sinal a1 um sinal a2 as três estão em 0 então o a1 em 1 a2 em 2 b1 1 b2 0 c1 c2 0 a primeira área a bc em 0 então aqui entra 1 0 1 0 1 0 c em 1 veja que comutou o c aqui c1 em 0 c2 em 1 e veio para a segunda área a em 0 b em 1 c em 1 essa área aqui então comutou o b comutou o c porque a gente comutou mesmo elas eram 0 a gente colocou em 1 se vier uma combinação que não existe o scanner vai te avisar que essa combinação não existe feito isso o que a gente vai fazer transferir para o scanner e torcer para que funcione se eu quero transmitir e aqui a gente tem os níveis de acesso os níveis de usuário o cliente é autorizado somos nós que fazemos todas as modificações correções e aquilo que precisar o pessoal de manutenção o pessoal de manutenção ele não pode fazer nada a não ser a transferência de backup o backup deve ter o mesmo SCI a mesmo CRC a chave de segurança que está no plug de memória do scanner às vezes você pode querer recuperar uma etapa uma coisa está corrompida não sei lá para eu vou carregar o problema de novo e aí se você for no lugar de manutenção você pode fazer e por fim a gente tem o operador o operador ele pode ter acesso mas somente ao data recorder ele vai ver as configurações vai enxergar as configurações também porém ele não tem acesso a nenhuma modificação ele pode até tentar fazer a modificação mas ele não vai conseguir transferir então só o cliente autorizado digitando a senha definida que no meu caso é S-I-C-K-S-A-F-E SIG-SEIT e aí ele emissia a transferência aí ele gera para mim um relatório esse relatório ele vai mostrar todas as configurações do scanner a chave de segurança está em teste ainda porque a gente não terminou a transferência e tudo mais aqui como está também o status das entradas e as áreas eu não fiz só fiz uma área de alarme e aqui a gente libera a transferência libera para ser finalizada a transferência tudo ok então aqui o scanner está ok a chave está igual e vamos lá o que a gente vai enxergar agora toda a configuração está lá vamos ao data record e veja só ele está com uma falha número 4 e o C aqui minha entrada C está em 0 por que será que está em 0 deixa eu checar aqui esse botão está com problema vamos fazer uma modificaçãozinha rápida aqui eu vou desabilitar o C vou corrigir aqui o fio de 7 eu vou tirar esse fio de 7 quero o terceiro primeiro eu vou tirar o case o A vai ser agora 0 0 e o B vai ser 0 1 e aí eu vou tirar esse fio de 7 3 olha o agente aqui provavelmente meu botão C aqui está com problema eu vou transferir de novo ele não vai pedir a senha porque eu já estou logado naquela na última vez que eu fiz a transferência eu já estava logado não há necessidade de eu logar de novo e aí a gente vai checar aqui se está tudo ok vamos direto aqui no data em corda então aqui está ok o scanner isso aqui é o frontal do scanner só porque eu estou indo lá e aqui eu estou com A em 0 e B em 0 e o C vermelho obviamente que é aquela que vocês viram anteriormente que estava com o fardo aí eu vou interromper a área aqui ele mostra a área de alarme e a área de proteção invadida passou 2 segundos e aí vocês veem o movimento da minha mão aqui ela se aproxima aí o que eu vou fazer eu vou dar o comando percebe que o B aqui vai como está mudei a área 0 0 0 1 se eu mudar o A aqui lembra não tinha 1 e 0 escaneiro e falo N1 se você procurar no manual lá no troubleshooting vai dizer que uma troca de área incorreta foi feita e aí eu só consigo retomar o funcionamento se eu desligar desliguei meu scanner aqui mas vai mostrar ainda o último evento vamos esperar ele startar novamente vamos sair do data record e volto lá está aqui agora está ok e o modo só o B então não é tão complicado basta basta você ter configurado direitinho pensar antes do seu projeto e depois executar a configuração aí agora a gente está conectado online e vocês podem me perguntar essas áreas aqui que eu desenhei são áreas hipotéticas mas você pode ter uma área muito complicada de se desenhar a mão livre mesmo porque você lógico ter as coordenadas aqui no seu plano você pode inserindo as coordenadas aqui para fazer o seu desenho mas tudo isso ainda é um pouco difícil o que a gente pode fazer estando online você vai ver aqui esse botão sugestão de fio é uma câmera que ela só aparece estando online ou imagina ela não vai aparecer se por exemplo você retirar o scanner da caixa e conectar online com ele não vai aparecer você precisa primeiro fazer uma transação essa transação qual é? uma transferência ou um upload ou você busca as configurações dele você conecta faz uma transferência não tem problema nenhum sem nada desenhado sem nada configurado esse botão já vai ser habilitado para você clicando nele o que o scanner vai fazer ele vai sobrescrever o campo de proteção aqui deixa eu fazer uma coisa antes se não vai ficar bagunçado vou tirar essa área de alarme aqui porque eu posso fazer isso não só para a área de proteção quanto para a área de alarme também e como a gente vai fazer para a área de proteção depois terei que fazer para a área de alarme então vamos lá o campo de sugestão aí ele fala para você que esse campo vai ser sobrescrito e você espera por seis segundos e aqui ele fez desenhar o contorno da sala onde eu me encontro agora você pode também usar esse tipo de computação para fazer o desenho um pouco mais como é que eu posso dizer um pouco mais preciso vai o que você pode usar você pode usar um anteparo está vendo que eu coloquei um anteparo aqui e aí eu vou desenhar da maneira que está lá o meu equipamento eu vou movimentando devagarzinho eu coloquei um caderno na frente estou fazendo aqui uma área qualquer aqui ou se você preferir poderia ter ficado a área grande lá ela vai fazer toda a área vamos desligar eu sei que muita gente quer que eu faça a área aqui vamos fazer a área de todo o meu ambiente aqui tá então esse desenho foi feito e agora o que a gente vai fazer vamos descarregar isso para o scanner então eu vou desligar aqui tá confirmar e vou transferir outro desenho tá aqui da primeira área e agora a segunda área e aí a gente transfere vamos aqui direto lá no data recorder vamos mudar para outra área o que acontece eu tinha comentado com vocês sobre o limite de contorno a interferência que pode causar o desenho muito próximo aqui do limite das paredes no caso aqui do limite do contorno sem problema você pode dar uma diminuída aqui tá depois se você quiser ou se começar a ter muita interferência agora a gente não tem né aqui só que vai interromper a gente não tem mas pode acontecer ao longo do tempo né dependendo da condição da luminosidade do ambiente e tudo mais então deve-se tomar esse cuidado aí tá bem simples dessa maneira em grande maioria dos casos você consegue desenhar definir o desenho da sua área a ser protegida usando o seu gesto de filtro e aqui serviço essa aba só estará disponível se você tiver logado como cliente autorizado tá vou fazer um novo ela desapareceu só o cliente autorizado tem acesso a essa aba serviço tá o que que essa aba serviço vai trazer pra nós a única parte peça de reposição que a gente pode trocar do scanner é a lente a lente é uma super parte você pode adquirir e você mesmo trocar seguindo as instruções que vem no pacote dela ou você pode mandar o seu scanner pro nosso departamento de assistência técnica eles trocam e calibram a lente porque não são iguais 100% iguais todas as lentes cada uma pode ter um pequeno desvio de curvatura ou opacidade então você tem que calibrar pra que o scanner se adapte a ela você pode fazer um reset um DDL desliga depois liga o scanner remotamente através do seu do seu computador não é necessário desligar a energia dele tá e no caso de você ter uma conexão host gas tem os scanners conectados em rede FI você pode identificar conectar e saber qual deles que é o host e qual deles que é o gas um detalhezinho que eu não falei no momento que eu estava mostrando aqui o host gas é que o scanner gas você tem que definir fazendo um jump entre dois bornes lá do conector de memória que eu sinceramente não me lembro agora se eu não me engano é entre o pino 7 e o pino 13 mas é bom confirmar o manual de operações e aí você chegou lá na instalação não sabe qual que é o host não sabe qual que é o gas conecta logo como cliente autorizado vem aqui e identifica tá basicamente é isso que eu tinha para mostrar hoje pessoal então agora agora o que a gente vai fazer a gente vai responder as perguntas aqui estão no chat Mariana vai compilar para mim e vai colocar as perguntas aqui e eu peço para vocês responderem a nossa pesquisa para o nosso aperfeiçoamento contínuo o que vocês acharem do treinamento ou se vocês precisam de mais alguma coisa da sig sugestão de outros treinamentos isso é muito importante para nós quem responder a pesquisa colocar o e-mail direitinho vai receber esse material de apresentação e esse exemplo que eu fiz por último ok muito obrigado pessoal vamos lá porque já durante a apresentação tinham duas perguntas aqui nossa agora Mariana colocou um monte vamos lá é possível retirar a área de alarme e deixar somente de proteção ativa se eu entender a pergunta vou responder de duas maneiras você vai tirar a área de alarme você não precisa ter a área de alarme programada vai depender da sua configuração e para você ter o sinal externo da área de alarme você precisa configurar uma saída uma saída universal então você pode deixar somente a área de proteção ativa em que caso você utilizaria o módulo remoto o scanner remoto dependendo da sua aplicação às vezes você tem lá uma célula como eu dei de exemplo você precisa monitorar duas áreas ao mesmo tempo com dois escâneres diferentes então você pode ligar um scanner ao outro e fazer com que esse segundo scanner seja um scanner remoto ligando os dois em EFI fazendo com que um monitore uma área o outro monitore a outra área e qualquer uma das duas que seja invadida qualquer scanner que tenha área de proteção invadida acione um SSD que faça a parada da máquina no S300 standard eu consigo desenhar a área como eu desenho a área no remoto da mesma maneira que você desenhou no standard vocês viram lá que na configuração quando você tem dois scanners com os guest você tem duplicidade todas as abas de configuração esse sensor pode ser integrado com CLPs de outros fabricantes obviamente que sim porque desde que seja um CLP com entrada de segurança você vai ligar o par com o SSD do scanner ao par de entradas do seu CLP de segurança o software é gratuito? sim ele é gratuito quando a gente quando a Mariana enviou o convite para vocês no próprio convite tem o link para download e aí você pode fazer o download e instalar na sua máquina sem problema nenhum inclusive você pode fazer o download e instalar sem ter o equipamento essa é interessante essa pergunta aqui estou sempre com um alarme no S300 de lente contaminada o que eu devo fazer? primeiro você precisa limpar isso é óbvio a primeira coisa que você tem que fazer limpar a lente com um pano limpo ou um guardanapo de papel não usar nenhum líquido nada a gente tem um aerosol antistático que pode ajudar na limpeza e evitar que poeira brude na lente mas enfim você deve verificar se a lente não tem um micro risco ou alguma gordura que está impregnada né dá para você de repente visualizar através do do CDS se existe alguma coisa na lente por exemplo o risco vermelho saindo do scanner por infinito vamos dizer assim ele ultrapassa inclusive até o limite do contorno isso aí significa que tem um risco o que você pode tentar também se é só o alarme de lente contaminada não o scanner está funcionando mas aquele LED de laranja está piscando ele não pode estar aceso direto e o scanner parado se tiver só o alarme e o scanner funcionando faz uma calibração de lente para ver se de repente melhora porque se for um micro risco o scanner pode se adaptar a esse risco e desprezar no FlexiSoft no FlexiSoft temos um local no software para salvar as configurações no scanner de segurança sim no scanner de segurança como eu mostrei lá na apresentação ele tem o plug de memória o S300 e o S3000 tem o conector de memória então todas as configurações ficam salvas ali se você tiver algum problema na parte ótica no cabeçote de medição por exemplo uma empilhadeira bater e amassar destruir a parte mecânica dele basta você trocar só o cabeçote as configurações estão no plug de memória plugou o scanner volta a funcionar não é que ele salva sozinho quando você faz a transferência ele grava a configuração no plug de memória quando eu uso dois scanners trabalhando juntos como host e guest eles só funcionarão se estiverem os dois ok caso um deles esteja com problema o outro também não funciona correto perfeito é isso mesmo quantos dispositivos o host consegue monitorar bom se eu entender essa pergunta é só um você só pode consegue fazer uma configuração host e guest ou seja dois scanner é possível monitorar online perdão a área que está sendo invadida sim eu mostrei aqui no data record vocês viram o contorno viram as áreas eu aproximando minha mão afastando minha mão então dá pra você ver aonde está sendo invadida dá pra ver todas as configurações que foram feitas no dispositivo óbvio dá sim tanto online quanto offline basta você navegar pelas abas de configuração é possível transferir uma configuração somente ligando alimentação de scanner sim tá você pode alimentar o scanner independente se ele tiver com falha ou não em 99% dos casos se não for um problema de comunicação você consegue transferir fazer o upload modificar e tudo mais tá somente alimentando o scanner o CDS funciona para escolas antigos da linha PLS 101 não não funciona somente para a linha S300 S3000 tá PLS é um outro software é uma outra configuração e a gente não tem mais assim que não tem mais mas esse scanner esse PLS né esse dispositivo já tá há mais de 20 anos obsoleto então não garantimos mais nenhuma função de segurança dele quem ainda usa eu acredito que deve usar por romantismo né ou saudosismo mas esse scanner não é mais seguro tá se ficou alguma dúvida ou ficar alguma dúvida nas perguntas de vocês por favor fiquem à vontade se tiverem mais perguntas também pode ficar à vontade de segurança de segurança e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto